Loucura total essa semana aqui na Divância Design. É queima de preços para a renovação de estoque. Você vai levar para a sua casa, por exemplo, um estofado como este aqui. Olha, 13 dos lugares em tecido que está realmente um show impecável. Por quanto, Eliana? 4 de 250. As almofadinhas também vão. Estão inclusas. Só que, gente, é peça única. Chegou, levou. Então aproveita e corre. Aqui, esse outro estilo está lindo também. Pezinho em alumínio, quanto? Esse daqui está em chinilho e 4 de 300. Está bom demais o preço. Eu não vou acreditar se você perder. Olha essa loja, é realmente um show. Tem móveis lindos. Não importa o seu estilo, corre para cá que com certeza você vai decorar a sua casa com muito bom gosto. E os objetos de decoração estão à venda aqui na loja também, não é isso? Então é só você aproveitar, é chegar e realmente fazer excelentes compras. Vamos falar agora dos estofados em couro. Alguns são de fabricação própria, não é? Isso. Este azul que você está vendo é o jogo, tá? Três dos lugares. Este marrom, até aquele amarelinho ali, o mostarda, por quanto? 4 de 375. São peças únicas. Peças únicas. Então o primeiro que chegar leva, é chegar, sentar e falar, esse é meu. Este marrom que você está vendo, o verde, até aquele azul, por quanto? 4 de 400. Você vai perder com toda essa qualidade, com garantia para você. Tem todos os modelos aqui, com certeza um tem a sua carinha. Então corre para cá. É a Advance Design aqui na rua Jurubatuba, 480 em São Bernardo do Campo. De segunda a sábado, das 8h30 às 19h. Domingo, das 11h às 16h. O telefone, Eliana? 76 70 12 39. Hora certa para você que tem muito bom gosto. É a Advance Design. Corre para cá. Corre para cá.